Recentemente eu fui procurada para prestar esclarecimento sobre um fato que teria ocorrido aqui na cidade de Anastasio. Fato esse que em tese se desdobra em três crimes. Teria ocorrido ali o crime de dano, injúria real e injúria racial. A vítima relata que é gerente de um determinado estabelecimento comercial e estava servindo a suposta autora. Quando essa suposta autora teria se revoltado, afirmando que foi servido a ela carne borrachada, algo do tipo. Aquela suposta autora se revoltou, tacou bandeja em cima da vítima, danificou o computador, o notebook que estava lá no momento que era da vítima e teria chamado a vítima de preto safado, fato que configura a injúria racial. O que muito chamou a atenção da população foi o fato da injúria racial. E o que eu queria falar sobre esse fato é que, pela alteração legislativa, a lei que entrou em vigor dia 11 de janeiro de 2023, agora a injúria racial é uma espécie de racismo. Ela vem prevista ali no artigo 2A da lei 7.716 de 89. Portanto, em havendo injúria racial, não se trata mais do Código Penal. Agora, a previsão é, na lei 7.716, portanto, é incondicionada, independe da vontade da vítima, é a ação penal. Portanto, além de ser incondicionada, ela é insuscetível de fiança, é inafiançável e imprescritível. Não importa a demora do Estado, aquela suposta autora será punida se, ao final, ficar comprovado. Muito obrigado.